Olá pessoal, tudo bem? Então hoje na nossa aula a gente vai ver o que na parte de AutoCAD? A gente vai aprender a fazer a hachura e aprender a montar a folha de impressão, que a gente chama de carimbo ou prancha. Então na última aula a gente viu como criar os blocos, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar como, comando save as, e aqui eu vou digitar como aula 6, então tá. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais uma cópia da kitnet, selecionar tudo, e vou jogar aqui para a esquerda dessa forma. E aí como vai ficar? Aqui vai ser planta da kitnet, só que aqui eu vou apagar os blocos que eu fiz, vai ficar limpo. Então eu vou deletando aqui os blocos que eu fiz. tá bom? Vou dar o comando erase, que é a borracha, aí eu vou clicando tudo de uma vez, para ir apagando, tá? Beleza, então aqui já apaguei, vou dar uma movida aqui nos textos, só para enquadrar um pouquinho melhor. Faltou apagar aqui a televisão, beleza. Apaguei sem querer o texto da sala, desfazer. Então tá pessoal, qual que é a ideia? Ah, ficou faltando aqui o circulozinho da janela aqui. Então vou copiar aqui. Então qual que é a ideia, pessoal? Essa daqui é que a gente chama da planta humanizada, tá? Ou layout, tá? Então aqui você vai escrever assim, ó, layout, tá? Layout da kitnet. Layout da kitnet pode ser também como planta humanizada, ou planta de móveis, tá? Então aqui eu vou deixar planta, dessa forma aqui, e aqui layout, tá? Só vou deixar centralizar mais um pouquinho, que eu acho que tá um pouquinho torto aqui, ó. Tá? Não tá no centro aqui só um pouquinho. Pronto. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar. Então eu vou ensinar para vocês a fazer a hachura, tá? Então o que é a hachura? A hachura é uma textura. Ela pode ser sólida ou com um desenho diferente, tá bom? Então, para você acionar a textura, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, só para vocês verem, tá? Ó, eu vou fazer três retângulos aqui, só para vocês verem como funciona. Tá? Aqui um exemplo, tá bom? Aí vamos lá. Como vai funcionar? Você vai digitar H, beleza? De hach, tá? E vai dar um Enter. Quando você dá o dito H e o Enter, vai abrir uma nova aba, chamado Hatch Editor, tá? E aqui, ó, você tem que escolher o objeto para preencher, tá bom? Existem duas formas. Ou você pega o Pick Point, que é o quê? É quando você clica dentro, beleza? Ou o Select, é quando você clica na borda, tá bom? Só que tanto para o Select como para o Pick Point, o objeto tem que estar fechado, tá? Se ele estiver aberto, não funciona. E às vezes, inclusive, o AutoCAD pode travar, porque a hachura deixa o desenho pesado, tá? Então, antes de fazer a hachura, verifique se seu objeto está fechado, se todas as linhas estão devidamente conectadas, tá? Então, beleza. Eu vou pegar aqui o Pick Point. Aí, ó, antes de eu clicar, ele já dá uma prévia. Eu não cliquei com o botão do mouse. Então, aqui, por exemplo, eu estou na hachura ANSI 31, tá vendo? Se eu colocar sólido aqui, ó, ó, ele vai pintar de branco, né? Aí, aqui, ó, eu posso mudar a cor, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu deixar roxo aqui, ó, tá? Ou, por exemplo, uma textura de piso, por exemplo, ó, ó. Ah, ó, pode ver que o contorno do piso é roxo, mas eu posso colocar uma cor de fundo, por exemplo, de azul. Ó, que legal, tá vendo? Ou, por exemplo, laranja, tá? Então, você tem duas cores, a cor do contorno e a cor de fundo, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar noni e vou deixar aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, dou um enter. Quando eu dou um enter, eu finalizo a hachura, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, se eu clicar na hachura, ó, ele vai... Eu estou na mesma aba e aqui eu posso editar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a hachura que já está criada, ó, mudar para a cor amarela ou mudar para um outro tipo de textura, tá? Os tipos de texturas estão aqui, ó. Você clica nessa setinha, ó, ó, existem várias. Tem também degradê, ó, se você quiser colocar o degradê, ó, ó, que interessante. O degradê, é, você já... ele automaticamente já muda, então você pode escolher a cor de transição, né? Por exemplo, vermelho, pro... o pessoal usa muito degradê para vidro, tá? Tá bom? Então, mas no caso aqui eu vou voltar para sólido mesmo, tá? Beleza. Outra coisa que dá para a gente mudar também é o ângulo da hachura. Imagina o seguinte, eu tenho uma textura, por exemplo, de tijolo, certo? Ó, tem uma textura de tijolo. Tá vendo que o ângulo... que ele não está aparecendo? Por quê? Porque a escala da hachura está muito pequena, tá? Então eu tenho que mudar. Aqui é a tentativa E, eu vou colocar 10, por exemplo, ó. 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 Ó, não foi. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0.1, ó, também não foi. Então eu vou deletar essa hachura e vou colocar de novo. Vou agarrar. Vou vir aqui. Ó. Tá muito grande, tá vendo? Então, 100. Ó. Então aqui é tentativa E, Erro. Até você conseguir achar o valor bom, tá? Ó. Então eu vou colocar 1 aqui. Ó, que já mudou. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui uma hachura de... Ó, hachura de concreto, por exemplo, ó. Esse Arconc. Tá vendo aqui, ó. Só que aqui no caso tá muito grande, né? Então eu vou colocar ponto. Ó, já apareceu, tá vendo? Então aqui é meio que tentativa E, Erro, na escala da hachura. Ó lá, que legal. Tá vendo? Ah, não. Eu quero uma hachura, por exemplo, de telhado, né? Telhado tem também, ó. É esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Telha... E francesa, né? Então aqui já tem umas hachuras pré-definidas, tá? Então, eu quero, por exemplo, colocar de tijolo aqui, né? Ó. Ó, agora ficou legal. De tijolo, né? Vou clicar. Beleza. Quando eu clico, ele já criou. Dom Oesk. Ó, já criou a hachura. Tá? Aí, ó. O que eu posso fazer? Eu posso alterar o ângulo da hachura. Então, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu colocar 45, ó. Aqui, ó. No ângulo. Ó que legal. Eu posso ir mudando a forma que eu posiciono o tijolo, tá? Ó. Então, por exemplo, deixar 45, eu quero deixar um fundo laranja, né? E aqui preto, né? Tá vendo que legal? Ah, eu posso também colocar uma transparência, por exemplo. Uma transparência de 50%, ó. Tá vendo? Ele fica um pouco... Ele fica mais translúcido, tá? Então, aqui tem várias opções pra você trabalhar. Então, no caso aqui, eu vou pintar alguns itens aqui do nosso kitnet, tá? Então, eu vou, por exemplo, pintar a parede. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar no layer hachura, tá? E aí, eu vou pintar a parede de cinza. Então, eu vou de vir em H. Aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou escolher sólido. Beleza? Sólido. E vou colocar uma cor cinza, tá? Cinza clara aqui, ó. E aí, eu vou clicar dentro da parede, ó. Cliquei. Eu vou clicando até... Até ir fazendo, tá? Beleza? Tá? Beleza. Agora, vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, o piso do banheiro, tá? Então, o piso do banheiro, ó. Eu vou vir aqui. Importante, né? Eu tenho que fazer uma linha aqui, auxiliar, pra poder pegar por inteiro, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. O Anduline. E aí, eu vou criar uma hachura aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó. H. Enter. E vou pegar uma hachura aqui de pastilha, tá? Então, eu vou pegar essa daqui mesmo, tá? Vou clicar aqui. E aqui. Ó. Tá vendo? A escala da hachura tá muito pequena. Então, eu vou colocar um. Ó. Tá vendo? Também não quero. Vou colocar ponto cinco. Ó. Assim já fica melhor, tá? Aí, eu vou colocar um fundo aqui. Por exemplo, um fundo... É... Branco. Tá? Ah, desculpa. Tem que clicar aqui também, né? Ó. Aqui também. Tá? Ó. Pra fechar. Então, beleza. Ah, uma coisa importante. Se você deixar essa opção aqui associativa, ele vai deixar a hachura linkada com a poliline. Então, se você alterar o formato da poliline, a hachura alterna automaticamente. Tá? Então, eu vou deixar associada aqui. E aí, vamos ver o que eu posso fazer aqui, ó. Eu vou deixar aqui um piso. Se você quiser deixar outra cor, ó. Você pode vir aqui. More colors. Tá? E aqui você pode trabalhar. Então, eu vou deixar um... Um branco aqui bem suave. Tá? Ó. É, não ficou legal não. Então, eu vou deixar aqui... Vou deixar sem cor. E aqui eu vou deixar vermelho. Tá? Dessa forma. Dou um enter. Beleza. Pega essa linha aqui. E aí, eu posso deixar ela também no mesmo layer da porta aqui. Tá? Agora, vamos supor que eu quero fazer uma... Uma... Delimitar aqui o eixo... O lado daqui da cozinha. Então, eu vou jogar aqui um metro e vinte. Offset de um metro e vinte. É, Ashura. Eu vou jogar lá pra trás, tá? Cria Ashura. Seleciona ela. Botão direito. É Draw an Order. Send to Back. Tá? Pra jogar pra trás. Beleza. Dou Comando Offset. Um metro e vinte. Ó. Então, vou jogar até um pouquinho mais. Um metro e cinquenta. Tá? Offset. Um ponto cinco. Tá? Aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o espaço da minha... Da minha... Da minha cozinha. Tá? Como se fosse um desnível. Tá bom? Então, eu vou pintar ela aqui de amarelo. Vamos lá, então. Comando H. Vem aqui. Só que eu vou mudar a Ashura. Vamos supor que eu vou colocar, por exemplo... Uma Ashura de piso mesmo. Tá? Então, vamos ver o que tem aqui. Ó. Essa é a Net. Tá? Vou clicar. Ó. Muito grande. Vou colocar aqui dois. Tá? Dois. Ó. Tá bom. Só que eu quero deixar ela, vamos supor, 45 graus. Então, eu ponho aqui 45 no ângulo. Digito aqui. Ou você arrasta aqui até achar 45. 45. Beleza. Ó lá. Clica dentro. Tá vendo? Vamos mudar a cor. Deixando esse vermelho mesmo. Beleza. Tá? Beleza. Ó. Cozinha tá pronta. Agora, vamos supor que você queira fazer uma textura de piso laminado aqui no quarto e na cozinha. Tá? Então, você dá o comando H. De novo. Aí, aqui tem. Você pode escolher um aqui de... Vamos ver se a gente acha algum aqui parecido com piso laminado. Aqui, ó. Esse dolmit aqui, ó. Seria... Ó. Tá vendo? Tá muito grande, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Como se fossem algumas tábuas, né? Ó. Ó. Muito grande. E vou colocar com 5. Aqui é tentativa e erro, tá? Até você achar o melhor tamanho. Aqui eu vou colocar 0. 0. Vamos ver aqui. Ó. Vou colocar 1, tá? Ó lá. Acho que assim tá bom, tá? Dá um Enter. Beleza. Tá? Ó. Então, a hachura tá feita. Tá? Existe também a possibilidade de você importar hachuras pro AutoCAD. Mas aí, tem que ver na internet como faz, tá? Beleza? Então, aqui nós temos a planta da Kitnet, né? Se você quiser deixar ela com um fundo diferente, ó. Vamos colocar... Ó. Vamos deixar ela colorida aqui, ó. Aqui eu vou deixar um fundo amarelo. Aqui eu vou deixar um fundo amarelo. E aqui preto, tá? Ó. Aqui também, ó. Ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Então, eu dou o comando... Não. Eu vou deixar sem preenchimento mesmo, tá? Só a parede. Tá? Deixar dessa forma aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Aí eu vou selecionar as hachuras e vou deixá-las na cor... Na cor... Preta, tá? Aqui, ó. Na cor preta aqui, ó. Na cor branca. Pra imprimir preto. Tá bom? Beleza. Com as hachuras feitas. Agora aqui, ó. O que eu queria mostrar pra vocês. O associativo. Você dá o comando H. Enter, né? Por exemplo, ó. Tá associativo, né? Se eu clicar aqui, ó. Por exemplo. Fiz essa hachura. Agora, se eu pegar essa poliline aqui, ó. E alterar ela, ó. Por exemplo, ó. Puxar ela pra cá. Tá vendo? A hachura automaticamente atualiza. Agora, se eu criar uma hachura. E aqui, não marcar o associativo. Ó. Não enter, né? Aí, vamos supor. Se eu pegar essa poliline aqui, ó. E esticar ela. Ó. A hachura não acompanha. Tá? Então, é importante ter essa opção. Tá bom? Então, beleza. Explicado a hachura. O que a gente vai fazer? A gente vai agora. Criar o layout. Tá? Então, esse desenho aqui. Vocês vão entregar pra gente, né? Em A3. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fornecer pra vocês, ó. Esse arquivo aqui, ó. É o mesmo arquivo daquele biblioteca básica. Lembra? Dos blocos que a gente postou lá. Que eu postei na aba arquivos. Você vai abrir esse arquivo biblioteca básica. Aí, aqui embaixo, vai ter uma aba. Aqui vai estar model. Aqui do lado, vai ter sido uma aba chamada folhas ABNT. Você vai clicar aqui. E aqui, tá vendo? Ó. Você tem as folhas desenhadas já com carimbo. Tá? Pra quem não sabe, carimbo é a tarja. Que tem as informações descritivas do projeto. Então, o nome da escola, o título, o nome do aluno. O carimbo da empresa, né? No caso aqui, do KK. Então, no caso, o que vocês vão fazer? A gente vai pegar o formato A3. Tá? Esse formato A3. Então, olha só. Vocês vão pegar aqui. Vão selecionar tudo. Não precisa selecionar o texto. Tá? E dar um Ctrl C. Beleza? Ctrl C. Então, Ctrl C. Vem aqui na aula de vocês. Tá? Aí aqui, ó. Olha que interessante. Agora a gente aqui vai trabalhar no layout. O meu aqui, ó. Tem layout 1 e 2. Tá? Então, eu vou clicar com esse botão direito aqui no layout 2. Deletar. Tá bom? E aí, ó. Eu vou clicar aqui no layout 1. Tá? Ó. O que que acontece? O layout 1, ele já tem uma janela que mostra tudo que tá desenhado no módulo. Essa janela é chamada de viewport. Tá? Então, eu vou pegar essa janela. Vou deletar. Beleza? Vou deletar. E vou colar, apertar Ctrl V e clicar aqui próximo o carimbo. Tá? Então, olha só. O carimbo da escola tá aqui. Beleza? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma janela que mostre tudo que tá desenhado no módulo. Tá? Uma observação importante. O layout a gente geralmente desenha em milímetros. Tá? Então, se eu pegar aqui a régua e mostrar pra vocês. Se eu medir aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó lá. Ó. O A3, né. Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ó. 420 milímetros por 297 de altura. Tá? Então, geralmente o layout é desenhado em milímetros. Tá bom? Beleza? Se eu clicar aqui dentro, eu já tenho uma viewport aqui. Tá? Se eu der um duplo clique, ó. Vocês viram o que eu fiz? Ó. Eu vou desfazer. Ó. Eu vou clicar dentro aqui da folha. Tá vendo aqui, ó. Repare uma coisa. Eu cliquei dentro da folha, a borda ficou mais grossa. Né? Isso é uma viewport. Ó. Se eu dar um duplo clique, eu vou centralizar tudo que tem no desenho. Tá vendo aqui, ó. Ó. Então, aqui eu vou dar um zoom. De forma que eu consiga enxergar o quê? O que eu quero. O que eu quero. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Tá? Quero deixar dessa forma aqui, ó. Tá? Tá sem escala por enquanto. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da viewport. Vou clicar duas vezes fora. Aí, você me fala, ó, professor, mas você já colou essa viewport. Como é que você cria uma nova? É simples, ó. Você vem aqui em view. Tá vendo aqui, ó. View. Aí, aqui, ó. Você clica em new view, ó. Tá vendo aqui, ó. New view. Ó. New view. É... Aí, aqui, ó. Você coloca um e dá um ok. Não, não. Não é isso aqui, não. Calma. Peraí. Deixa eu achar aqui onde que é, na verdade. Aqui, na verdade, é pra você criar a vista, né? Ah. Tem que ser pelo comando, então. Ó. Disfarça. Você vai digitar mview, tá, pessoal? MV de mview, tá? E aí, você faz um retângulo. Tá bom? Faz um retângulo qualquer. Ó. Criou uma viewport, tá vendo? Se eu selecionar ela aqui, ó. Botão direito. Selecionar em propriedades. Ó lá. Viewport. Tá? Então, por exemplo. Aí, isso que é legal. No mesmo desenho, você pode ter várias viewports com escalas diferentes. Tá? No módulo, não dá pra fazer isso. Porque no módulo, você sempre tá desenhando em escala 1 pra 1, né? Em escala natural. Então, aqui você tem essa facilidade. Tá bom? Então, beleza. É... Vamos preencher aqui o carimbo, tá? Então, já tá preenchido aqui a maioria das coisas, né? Então, você vai colocar aqui. Escola técnica do local de campus. Título, né? Então, o título, você vai colocar aqui, ó. É... Projeto, né? Você vai colocar aqui. Projeto. Da kitnet. Certo? Projeto da kitnet. Aí, aqui, descrição. Você pode colocar planta de arquitetura. Né? Arquitetura. Aqui é o nome. O seu nome, né? Então, você vai colocar aqui como nome. Tá vendo? Nome. Então, aqui, por exemplo. Você vai colocar lá seu nome. Então, por exemplo, fulano. Certo? A escala que a gente tá trabalhando é a escala 1 para 50, né? Então, você vai colocar aqui 1 para 50. A data. Você coloca a data de hoje. Então, no caso, é dia 9 do 10 de 2020. Né? 2020. O número. Esse é o número de matrícula. Tá? Mas, aqui, a gente pode mudar. Eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Onde tá o número? Você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui. Disciplina. Tá? Disciplina. Aqui, então, é o que você escreve. IACC. Tá? IACC. Tá bom? IACC. Turma. Então, a turma de vocês é... Aí, você tem que colocar lá, né? Se é o primeiro A, Edi, né? Ou o primeiro B. Tá? Tá? Edificações. Opa. Escrevi errado aqui. Então, edificações. Tá? Folha. Aqui, no caso, você vai colocar assim, ó. Folha 1 de 1. No caso, é uma folha só. Folha 1 de 1. Beleza. O carimbo já tá preenchido. Aí, você me pergunta. Ah, professor. Como é que eu faço pra colocar na escala o desenho? Né? Porque aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, né? É... Eu ponho... Tá sem escala. Então, presta atenção aqui como é que a gente faz pra colocar na escala, pessoal. Como é que vai ser, ó. Você vai vir aqui. Vai digitar. Vai clicar duas vezes na viewport. Vai digitar Z. Enter, tá? Aí, você vai digitar 1000, tá? 1000. Barra. Aí, você vai colocar aqui o denominador da escala. Então, no caso, a gente quer 1 pra 50. Você vai colocar barra 50. E a letrinha mágica aqui, ó. XP. Tá? E dá um Enter. Tá vendo que ele vai dar um zoom? Esse zoom aqui, ele fica definido na escala que você colocou. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó. Esse desenho, ele ficou na escala 1 pra 50. Tá? Se você der um zoom com a rodinha, você vai perder. Se eu der um zoom aqui com a rodinha, ó. Um aproximar, ó. Eu perco a escala. Tá? Então, se por acaso você já definiu a escala, toma cuidado pra não girar. Tá? Então, você usa a mãozinha aqui. Centraliza o desenho. Tá? Centraliza o desenho. E se você quiser... Ó. Já saí da escala. Tá vendo? Então, eu vou digitar de novo. Z, Enter, 1000, barra, o denominador da escala, 50, XP. Então, Enter. Ó. Certo? Aí, se você quiser travar, o que você vê aqui, ó? Você vem aqui, ó. Tá vendo no cadeado, ó? E clica nele, ó. Ele vai ficar azul. Quando ele tiver azul, ele tá travado. Aí, você pode dar um zoom, que ele vai dar um zoom na folha como um todo. Aí, quer dizer que tá travado na escala. Tá bom? Essa é a regra, tá? Vou fazer de novo. Vou destravar aqui. Destravou. Aí, vamos lá. Z. Enter, 1000. Por que 1000? Porque tá desenhado em milímetros, né? Então, é... A gente sabe que um metro tem 1000 milímetros. Por isso que a gente coloca 1000 aqui. 1000, barra, a escala que você quer. 50, XP. Tá? Ó. Ficou muito... Ficou muito grande, né? Então, na verdade, a folha ficou muito grande. A gente pode até tentar usar uma escala aqui melhor, tá? É... Vamos tentar colocar na escala 1 uma escala intermediária? Não é uma escala muito usada, mas também... Vamos tentar colocar na escala 1 para 30. Beleza? Vamos vir aqui, ó. Não é uma escala muito comum, mas... Vamos tentar. Ó. Você vai vir aqui, ó. Z. Enter. Vai digitar... 1000, barra... É 30, né? XP. Ó. Até cabe, né? Se eu aproximar aqui... Vamos manter essa escala aqui, ó. Tá? Ó. Eu vou pegar essa escala aqui e vou deixar na escala 1 para 30, tá? É... Esse escalímetro, ele não é muito comum, tá? Mas existe sim. Se você colocar aqui escalímetro 1 para 30, ele existe, tá? Não é uma escala muito usual, mas essa escala existe. É uma escala intermediária que a gente chama, tá? 1 para 30, 1 para 175, tá bom? Ó. É... Aqui, ó. Depende da cor, tá? Então, vamos manter essa escala de 1 para 30, só por causa da folha. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso dar uma aproximada aqui, ó. Para poder caber melhor, tá bom? Então, aqui, beleza. Eu vou vir aqui, ó. Vou travar a folha, tá? E aí, eu vou para o model, beleza? Viu? Aqui para o model. E eu aproximo um pouco a folha aqui, ó. Seleciono tudo. E eu dou uma aproximada, tá bom? Ó. Beleza? Aproximei. Volto aqui, ó. Ó. Beleza? Vou clicar duas vezes dentro da viewport de novo. Só vim aqui, ó. Pegar o botão direito pan. Vou aqui, ó. Deixar mais ou menos centralizado, ó. Tá vendo aqui, ó. Dessa forma aqui, tá ótimo. Tá? Aí, eu venho, travo. Tá? E aqui, eu mudo, né? Então, no caso aqui, ó. Vou colocar a escala 1 para 30. Tá? Então, aqui, eu coloco 1 para 30. Aqui também. Eu acho que na folha 4 caberia os dois desenhos na escala 1 para 50. Tá? Mas, beleza. Aí, eu vou pegar aqui a folha. Vou clicar duas vezes fora. E aqui, eu mudo, né? A escala 1 para 30. Tá? Escala 1 para 30. E aí, eu coloco a tabela de esquadrilha aqui embaixo. Tá? Eu venho aqui, ó. Pego aqui a tabela de esquadrilha. Movimento ela. E ponho ela aqui do ladinho. Ó. Beleza? Se eu quiser, ó. Movimento aqui para o lado. Posso deixar ela mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E aí, tá pronto a nossa folha. Tá? É... Como eu falei. A viewport, ela serve para isso. Ela é uma janela para o módulo. Se eu, por exemplo, fizer uma linha aqui no meio, ó. Não vai aparecer no módulo. Por quê? Porque eu desenhei essa linha no layout, né? Agora, se, por exemplo, eu vim essa aqui no módulo e fizesse um círculo aqui, ó. E voltasse aqui para o layout, aí apareceria. Por quê? Porque a viewport é uma janela do módulo, tá? Então, beleza. Eu vou vir aqui. Se você clicar duas vezes na viewport, ela fica mais grossa, tá? E aí, você consegue... Quer dizer que você está dentro da viewport. É como se você estivesse trabalhando no módulo, tá? Então, eu vou deletar. Uma dica, tá? Quando você está trabalhando no módulo, o que acontece? Quando você está no layout, aparece um esquadro aqui, ó. Está vendo? Então, quer dizer que o cursor está no layout. Quando você entra no módulo, clica duas vezes na viewport, o esquadro some, tá? Às vezes aparece aqui o símbolo do Lzinho, do X e do Y, mas às vezes não aparece, tá? Então, por exemplo, aqui no módulo, aparece aqui, tá? Aqui não está aparecendo. Mas quando você sabe que não aparece o esquadro aqui, quer dizer que você está dentro da viewport. Clicou duas vezes fora, apareceu o esquadro, quer dizer que você está no layout, tá? Então, é isso, pessoal. Então, a gente vai pedir que vocês façam isso, tá? Esse vídeo vai estar gravado hoje lá no YouTube, o link na videoaula. E a gente vai estar disponível para tirarem as dúvidas, tá bom? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.